A esperança está morrendo e você vivendo na ilusão Achando que a grade da mansão vai te livrar do caixão Que a blindade do seu carro vai segurar o tiro E que o cu do seu filho vai tá fora de risco É isso aí, desperdiça da incentivo Pro moleque faminto meter latrocínio Vai na TV e mostra quanto custa o seu perigo E que portanto por mês você tá livre de bandido E como passe de mágica tem corpo no chão O caixão de mais um irmão que falhou na missão Vingança, eu vou ter contêndio pra quem morreu na guerra E o troféu vai pro porto, soldado que te enterra Lágrimas de sangue, tegrão de cadáver Pódio pra gambé que explode em seu caráter Eu vou mostrar pra você como aqui é feita a justiça Poder encontrar sua filha decapitada e prendendo a carniça Pra quem vive nesse inferno a esperança já tá morta Morta, morta Enquanto houver motivo vai ter tiro e a sociedade tremendo com sequestro homicídio Não é justificando a ação do ladrão É que pressão, depressão gera desilusão e caixão Reflexão é questão de se pôr Morô? Aí se ofressou eu represento a sua dor Pra curtir o corro o risco até desço ao inferno Pra vingar teu sangue não te vê no necrotério Mas até quando eu vou ter que rimar? Até que ponto pra te chegar? A ira do inocente ao ter que olhar Se a própria filha na esquina se vê dentro dos cinco pontos Pra ver se alivia o terço do seu confronto Com reflexo do espelho a se sentir menos homem Tem que ver se a derrota na sua família passando fome Pra quem vive nesse inferno a esperança já tá morta Morta, morta Enquanto houver motivo vai ter tiro e a sociedade tremendo com sequestro homicídio Pra quem vive nesse inferno a esperança já tá morta Morta, morta Enquanto houver motivo vai ter tiro e a sociedade tremendo com sequestro homicídio O barraco do tio foi soterrado Questão de segundos, caralho, tá tudo acabado Quarenta anos de luta pro saque aí Quem vai chorar? Mas se ele se revoltar vai ter uma pá pra julgar Esperança já era, seu sonho tá condenado É arriscado morrer de infarto no suicídio revoltado Só até aqui é Brasil e o sangue pobre não comove É ponto na porra do hipop, alívio pra classe nobre A ira que vira, revira a periferia É a mesma que tira a vida da sua família Fome, miséria, solidão te castiga Te joga, te sola, te maltrata e humilha Alma ferida por overdose de revolta E a porra de um país que negocila e fecha as portas Aí tem uns bagulho que não dá Vai entender? Fórmula 1, caralho, futebol toda essa porra Porque guerra é guerra, demonia que é a causa Te faz perder a calma, vender a própria alma Trauma, tortura, mente confusa Cheia de problemas que te levam a loucura O caralho dispara e mostra pra sociedade que aqui é justiça feita a bala Pra quem vive nesse inferno a esperança já tá morta Morta, morta Enquanto houver motivo vai ter tiro e a sociedade tremendo com sequestro e homicídio